Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, o podcast da Razão Automóvel e temos o apoio de algo que é muito importante, que é um portal de usados chamado Pisca Pisca e em piscapisca.pt podem encontrar aquele que provavelmente será o vosso próximo carro sendo que neste episódio vamos falar sobre isso, pessoas que vão ter que começar agora a procurar alternativas aos carros que tiveram. Comigo tem o Guilherme Costa, o Fernando Gomes e o Miguel Dias que são os ilustres convidados de mim, o vosso anfitrião de hoje Diogo Teixeira, neste que é o 19º episódio do Autorádio depois de atingirmos a maioridade, estamos quase a chegar ao 20º e depois ao 21º será a maioridade em muitos dos estados, salvo erros, nos Estados Unidos em que para conduzir, ou para beber, ou para outra coisa qualquer é preciso ter 21 anos para ter armas não, mas não vamos falar sobre isso. Vamos começar por aquilo que é habitual, que são as notícias da semana e aquilo que marcou esta semana no mundo e como se não marcou no mundo, marcou a razão automóvel. E em primeiro lugar, quero questionar aqui o Guilherme. Guilherme, ouvi dizer que há peças que valem milhões em Portugal e que a economia portuguesa está, segundo aquilo que tu escreveste, a reboque, estou a colocar umas aspas mas é um bom adjetivo para quando estamos a falar de peças a reboque dos componentes de automóveis. Porquê é que a economia portuguesa está a ser puxada por isto? Em primeiro lugar, boa tarde ou bom dia a todos aqueles que nos estão a ouvir dá um título de giz, não dá? A indústria, aliás, a economia portuguesa está a reboque da indústria automóvel. É importante dizer que efetivamente o automóvel vale 20% da receita fiscal mas não estamos a falar de receita fiscal, estamos a falar de produção de componentes e aumentaram 14,5% face ao mesmo período de 2022, estamos a falar naturalmente do mês de Fevereiro. No total estamos a falar de 1.964 milhões de euros desde o início do ano. Foi isto que a indústria automóvel de componentes trouxe para a economia nacional. E mais um dado interessante. Sabiam que 98% dos carros atualmente em comercialização? Não. Em circulação na Europa têm componentes feitos em Portugal. E só mais uma nota, será que no futuro isto vai acontecer? Há quem tenha dúvidas, até porque com a eletrificação do setor automóvel é possível que a produção de componentes da indústria automóvel em Portugal tenha dificuldades porque está muito assente na produção de componentes para os carros com motor a combustão. Mas para já as notícias são boas, são satisfatórias, um incremento na produção, as coisas correm bem no que diz respeito à produção de componentes para a indústria automóvel em Portugal. Muito bem. E a outra notícia que marcou a semana foi, revelou-se quais as marcas mais valiosas do mundo. E Miguel, queres-nos dizer qual é que é o top 10? Quero sim. Então, como tu disseste, saiu um novo ranking feito pela Brand Finance que reúne, de certa maneira, aqui as marcas automóveis mais valiosas do mundo, como estamos agora aqui a ver no ECR. Quem está apenas a ouvir, convido-vos mais tarde a passarem pelo nosso canal de YouTube para que possam ver este gráfico do top 10 das marcas mais valiosas do mundo. E a liderar está a Tesla, com uma avaliação total que ronda aqui os 60 mil milhões de euros. São números impressionantes. E importa aqui dizer que a Tesla deu aqui um salto de terceiro para primeiro lugar. A marca liderada por Elon Musk, no ano passado, tinha fechado o pódio e este ano assume mesmo a liderança de um top 10, que conta aqui com a Mercedes no segundo lugar, conta com a Toyota em terceiro, que no ano passado liderava. E depois temos aqui a BMW em quarto, a Porsche em quinto, a Volkswagen em sexto, a Honda em sétimo, a Ford em oitavo, a Hyundai em nono e por fim, a fechar o top 10, temos a Audi. E há aqui uma... isto é um bom indicador não só para a Tesla, mas isto é um top 10 e, ao que parece, também um bom indicador para marcas que entram agora para este pódio, que no meu caso, sabe, está a Audi, certo? Não entrou para o pódio, mas entrou para o top 10. Para o pódio, desculpem, para este pódio, vamos... Se o pódio tivesse 10 lugares, peço desculpa aos nossos ouvintes, porque o pódio tem 3 e isto foi claramente um erro. Mas se o pódio tivesse 10 lugares, a Audi estaria no último lugar deste pódio de 10 lugares. Mas pronto, sim, no top 10, a Audi, que não sei qual era a cara posição que estava anteriormente... Estava em 11º. Estava à porta do top 10. Foi um salto pequeno, mas é um salto importante. Mas nota-se que este estudo, permeia as marcas que mais estão a apostar na eletrificação. O que não deixa de ser curioso é que marcas que têm um volume de vendas muito, mas mesmo muito superior a marcas como a Tesla, que não vende, na verdade, globalmente tanto assim. Não me recordo agora quanto é que vendem em 2022, mas sei que ficou abaixo do objetivo. Sim, 1 milhão e 300 mil carros, algo assim, um pouco mais. E temos a Ford, temos a Toyota, temos a Volkswagen, que vendem muito mais, mas que não se traduz num valor de marca, porque há aqui uma valorização, naturalmente, da perceção de qual vai ser o futuro do automóvel e de marcas que estão mais ou menos preparadas para isto. E a Tesla tem sido uma constante nestas valorizações daquilo que poderá ser o futuro do automóvel. Só para complementar aquilo que estavas a dizer, no ano passado a Tesla vendeu 1 milhão e 313 mil carros e a Toyota vendeu um bocadinho mais de 10 milhões. Pouca coisa. É uma diferença pequenina. É, exato. Há um destaque nesta lista das marcas, do valor das marcas, que não na lista top 10, mas sobre uma marca que foi que cresceu mais rápido e que nos remete para um mercado que não é um mercado europeu, é um mercado que está fora e que, já falamos aqui, que poderá ser uma ameaça, que é uma marca chinesa, que é Socon, salvo melhor a leitura, não sei falar outras línguas desse canto do mundo, tanto... Mas parece-me bem. Socon, não sei se é assim que se diz, se tiver alguém a ouvir desse lado que saiba, que me corrija, que cresceu 123% e que está também no mercado dos motociclos e dos microcarros e que, igual que parece, tem aqui uma representação na Europa através de uma marca que é a Seres, que pertence à Socon e que já está a vender em alguns mercados europeus, o Seres 5, um SUV, naturalmente, 100% elétrico, até porque estas marcas têm entrado na Europa devido à eletrificação, que, como nós sabemos, também é uma ameaça para as marcas europeias, porque abriu portas a marcas que antigamente não conseguiam ser competitivas na construção de carros, como toda a combustão interna, e que agora, com os motores elétricos, acabam por estar muito mais niveladas com marcas históricas, as chamadas marcas legacy, que tinham um conhecimento de desenvolvimento destes motores, e isto torna-se difícil para estas marcas de gerir e vamos ver como é que se desenvolve no futuro. Estamos muito atentos para perceber o impacto, algo que também já fui falar daqui, sobre esta entrada de marcas chinesas na Europa. E a lista de marcas que crescem mais rápido também tem outros destaques, não é, Miguel? Sim, temos aqui a Lamborghini, com 123%, curiosamente o mesmo que é Socon, temos a Alpine, que também é uma marca que tem crescido de forma rápida e de forma sólida, diria eu, e que tem planos muito interessantes para os próximos anos, com um catálogo bastante mais dilatado e que muito provavelmente vai fazer com que este crescimento seja ainda mais rápido. Depois temos também aqui marcas como a Acura, como a Hora, a Maindra, a BID, e também vamos falar da BID daqui a pouco. A Tesla e temos também aqui a Rolls-Royce, que apesar de ter uma produção, nós sabemos que é muito exclusiva, muito limitada, basta vender aqui algumas unidades a mais que estes números levam logo aqui uma diferença muito significativa. No caso da Rolls-Royce, acho que é o efeito Cullinan do SUV, que a Rolls-Royce também dá a bater todos os anos recordes de vendas, muito graças ao Cullinan, e deve também de alguma forma ter contribuído para esse resultado. Muito bem. E, Fernando, já que estás a falar, lembra-me agora de... Toma, é isso mesmo. E agora, já que estás a falar, Fernando, agora lembra-me aqui de um ponto muito importante e que também marcou esta semana, que foi uma notícia da Toyota. A Toyota apresentou uns planos bastante alargados ao nível da eletrificação e foi a primeira vez que o novo diretor executivo da Toyota teve a oportunidade de mostrar ao Vivian Cors quais as suas ideias para o futuro desta marca. O que é que nos podes dizer sobre isso? Mesmo antes dele tomar o lugar de Hakiu Toyota, o seu antecessor, ele já tinha referido que a eletrificação ia ganhar um novo ímpeto na Toyota. E agora temos números concretos. Essencialmente, ele definiu uma meta de vender um milhão e meio de elétricos por ano em 2026. O que é um número... Tendo em conta que o ano passado a Toyota só vendeu 25 mil carros elétricos, estamos a ver aqui a tarefa herculeana que a Toyota tem pela frente. Mas para isso, eles também vão precisar de muito mais carros elétricos e já anunciaram mais 10 carros elétricos nos próximos três anos. ou seja, vamos ver aqui uma expansão enorme na oferta elétrica da Toyota e sobretudo também da Lexus porque a Lexus ainda tem planos mais ambiciosos e a Lexus quer se tornar 100% elétrica até o final da década, se não estou em erro. Em 2035. Em 2035. Não, em 2030 é na Europa. Em 2030 quer ser 100% elétrica na Europa. Global. Em 2035. Em 2035, exatamente. E como é que estes automóveis se vão desenvolver? Em que base, em que plataforma? A Toyota neste momento só tem uma plataforma que é chamada ETNGA. Mas eles, além de irem evoluir esta plataforma para fazer mais elétricos e estão mais modelos previstos com base nessa plataforma, eles também já têm planos para desenvolver plataformas exclusivamente para modelos elétricos. porque a ETNGA é, não me enganei, a ETNGA é baseada numa plataforma para modelos para carros de combustão, ou seja, é uma adaptação de uma plataforma já existente e até receberam algumas críticas por causa disso porque não conseguem aquelas eficiências que a gente conhece de outras plataformas como por exemplo a MEB da Volkswagen e então eles estão a planear desenvolver uma nova plataforma de raiz só para modelos elétricos. Agora, não querendo, saindo daqui um bocadinho desta, deixem-me só ver aqui o meu fio que está-me a querer provocar uma rasteira, ok. Não querendo sair desta questão da Toyota, querendo ficar por aqui, não pela notícia, porque acho que a notícia, provavelmente quem nos segue já teve a oportunidade de ver, vocês acham que a Toyota está a chegar tarde a esta festa? Ou acham que é o tempo certo? Guilherme? Bem, em primeiro lugar, importa fazer justiça à Toyota. No que diz respeito à eletrificação, eles foram os primeiros a chegar à festa, em 1997, com o períodos. Relativamente aos 100% elétricos, não fosse esta deriva maior no mercado chinês e no mercado europeu, podemos dizer que a Toyota estava certa. Estava a oferecer carros híbridos, com uma boa performance na maioria das situações, que não necessitava de grandes investimentos para as pessoas poderem transitar, a custos relativamente reduzidos. Mas sim, mudando aqui um pouco, esta precipitação no mercado europeu para os 100% elétricos, apanhou a Toyota num pé complicado. E sim, chega tarde a esta festa e agora tem de, com toda a força que tem, com todo o pulmão financeiro que tem, tem de dar à perna para conseguirem acompanhar as outras marcas. Eu acredito muito sinceramente que a Toyota vai conseguir superar esta fase e que no futuro vamos mais... Eles já anteciparam grande parte dos planos que tinham e isto mostra a capacidade da Toyota. Ok, vamos mudar de brumo. E um Leviathan daquele tamanho, a maior marca do mundo, ou uma das maiores, conseguir desta forma dizer, olha, vamos antecipar todas as nossas... todos os nossos lançamentos, às vezes em 4 anos, diz muito a capacidade da Toyota em termos técnicos e industriais. Fernando, a Toyota nesta fase em que quer entrar, neste acelerar de eletrificação, parece que vai buscar muitas ideias a outra marca, ou pelo menos do ponto de vista da produção. Poderá fazê-lo? Ah, por isso aqui... Vou falar dos mega... Eu confesso que não li ainda nada sobre isso. Eu sei quais são as marcas que já estão a planear usar... Ou seja... Já está assinado até. Há marcas que já... Sim, contextualizando. Ou seja, a Tesla está a inovar muito na linha de produção, com novas tecnologias, de modo a conseguir também baixar os custos de produção dos automóveis elétricos, que é muito elevado. Sobretudo devido às baterias que podem valer quase... Nos carros mais pequenos, sobretudo, podem valer até 50% do valor total do carro. E nós vimos há uns tempos no Investor's Day da Tesla, eles a mostrarem algumas dessas tecnologias, como a questão dos megacastings, que é basicamente máquinas gigantes de ingresso... moldes de injeção, desculpem, em alumínio, que dá para fazer... Em vez de andar a fazer corte e costura de várias peças, conseguimos produzir peças muito grandes de uma só vez, o que vai permitir eliminar dezenas de robôs na linha de produção. Não funcionar, já tensão, o que é curioso é eliminar robôs. E outras marcas agora já viram que aquilo poderá realmente funcionar. E temos marcas como a Volvo, provavelmente a Mercedes, a Volkswagen também, se não estou em erro. Estão a pensar em usar essa... Não, algumas já confirmaram, a Volvo já confirmou. A Volvo já confirmou. A Volvo já confirmou. Já assinou o contrato a uma empresa suíça para fornecer estas máquinas de megacasting que injeta nos moldes um metal... Sim, sobretudo alumínio. Sobretudo alumínio. E sai de lá uma peça praticamente completa. E com isto há menos robôs de soldadura, há menos cortes, há menos prensas e tudo isto aumenta muito a eficiência de uma linha de produção. Ou seja, é possível produzir-se mais barato e mais rápido. A ideia é essa, exatamente. Ou seja, o tempo é dinheiro. Aliás, só como comparação, o objetivo da Tesla é produzir um carro a cada 10 horas, um carro elétrico a cada 10 horas. Enquanto hoje em dia, hoje, na maioria das marcas, acho que deram um artigo sobre isso. Para fazer um automóvel, eventualmente. Provavelmente. Havia uma referência na Volkswagen que acho que estavam a demorar mais de 20 horas para produzir um IDA3. Não confundir com o número de carros que sai à porta da fábrica. Não, não. Isto é uma... Estamos aqui a fazer uma conta para quem nos está a ouvir diferente. Uma coisa é o processo de produção completo de um automóvel desde o momento em que entra na linha de produção até que sai. Exatamente. Outra coisa é estarem à porta a contar 1, 2, 3. É uma coisa diferente. Não, isto é demonstrar basicamente a eficiência da linha de produção. E isso é muito importante porque tempo é dinheiro, como se chama dizer. Então, numa fábrica é fundamental essa métrica. Há uma fábrica que eu gostava muito visitar, que é a maior fábrica do mundo, pertence à Hyundai. E eles têm uma fábrica do mundo de automóveis, saindo lá centenas de milhares de carros e gostava de ver aquilo tipo um tubo e os carros assim. Ok, desculpem. Continuem. E, avançando, e já que falas na maior fábrica do mundo, mas à maior fábrica do mundo não vos podemos convidar a ir, mas ao site em Portugal que tem o maior número de carros disponíveis usados à vossa disposição, podem, basta ir a piscapisca.pt, um dos patrocinadores do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel e, enfim, quem sabe lá não encontrarão o vosso próximo carro ou até o próximo carro do Guilherme. Mas isso é um tema que já vamos abordar antes de falarmos de, sim, vamos falar de outro 100% elétrico, não querendo ser daqui monotomático, mas acho que, enfim, estamos um bocadinho à volta de tudo isto, mas é um bocado diferente. Enquanto uns tentam poupar dinheiro e ser mais eficientes, há uma marca que apresentou um super carro elétrico que consegue saltar e andar só em três rodas, que é uma espécie de malabarista e, provavelmente, quem sabe, se estiver alguém a ouvir desse lado do Circo Cardinal e pode estar aqui uma excelente aquisição para os vossos próximos espetáculos. O BYD Yang Wang o nove. O teu cantonês ou chinês, não sei como é que... Está ótimo. Eu estava curioso para perceber como é que tu ises ler isto, mas acho que sim, acho que sei isto bem. Costuma-se dizer que poderá ser belo e amarelo, mas não, é mais amarelo. É o BYD Yang Wang o nove, quem nos está a ver poderá ver agora o carro, quem nos está a ouvir, quando chegar ao destino ou quando decidir olhar por um ecrã, veja esta obra de arte sobre rodas. Apresentado na antecâmara do Salão de Xangai, tem um sistema de suspensão inédito que se chama-se DISUS-X ou DISUS-X, dependendo depois em que país estamos a ler isto, e faz lembrar os citorianos de outros tempos, segundo escreve a Razão Automóvel, com os seus sistemas de suspensão hidropneumática. Sim, essa relação com a Citroën é o facto de a BYD ter mostrado um vídeo do carro a andar em três rodas, que é uma imagem muito típica, que associamos muito às suspensões hidropneumáticas da Citroën, sobretudo do DS, que, olha, vamos ver esse vídeo que vai agora passar. Mas este carro tem mais alguns truques, o que mais me impressionou, mais do que o facto de ele conseguir andar em três rodas, e aí está ele a andar em três rodas, é o facto do carro conseguir saltar. Qual é que é o objetivo prático disto? Não sei, auto-nivelamento da carroçaria numa condição mais esportiva, afinal de contas isto é um super carro, um hiper carro com 1100 cavalos, acho que é esta a potência anunciada, acho que tem um motor elétrico por cada roda, mas aquilo que mais me impressionou foi ver o carro a saltar e a dançar. É difícil não achar graça a isto, ou o design do carro não acho a ser grande graça. Eu estou extremamente entusiasmado com isto. Mas temos carros aos saltinhos, temos alguns artigos na razão automóvel, na Califórnia, não é bem a esses, mas é da Mercedes, é o sistema da Mercedes também, permite, até no GLS um sonheiro, que até permite o carro escapar de buracos ou uma coisa assim qualquer quando está a fazer todo o terreno. Isto para concluirmos que aqueles que não estiverem convencidos com os 100% elétricos, pelo menos as suas habilidades de ginasta poderão encontrar aliás, e dançarino. E dançarino, exatamente. Quem estiver a ver, veja só este carro a dançar. É de facto impressionante. Falando das... Agora vai saltar. Pumba, saltou. E agora em câmera lenta. Slow motion. Não, é que levanta as quatro rodas do ar. Pois levanta. Recomendo toda a gente a ver. Espetáculo. Muito bem. Falando do sistema elétrico, muito rapidamente, quatro motores, um por cada roda, como disse o Guilherme, 1100 cavalos, 1280 Nm, e os 0 a 100 km por hora num tempo que é relativamente comum hoje em dia. Pronto, é menos de 2 segundos. Quem é que está a contar, não é? Na verdade. Não há detalhes sobre a bateria, apenas que poderá ter uma autonomia, e isto é, poderá, depois logo veremos, de 700 km. avançando neste podcast, até porque já vai longo, ainda não chegamos ao tema principal, o tema principal é um tema que poderá aqui dar-nos um misto de sensação de abandono, ou mesmo de nostalgia, e até de olharmos para o futuro e vermos que ele até pode ser mais brilhante do que aquilo que parece para quem sofre a perda de um ente querido. Como é o caso do Guilherme, que segundo poderão ler no título deste podcast, vendeu o Twingo. E por outro lado, temos também, não menos importante, o Fernando, que chora o seu MR2. Por isso, este podcast está assim num jeito fúnebre, que poderá entusiasmar alguns, poderá deixar outros muito tristes também, mas convidamos agora a embarcarem nesta aventura, e eu começo pelo Guilherme. Guilherme, tu vendeste o Twingo. Estás bem? Estou, estou, estou bem, e falavas de, o fúnebre não foi para continuar a dar vida ao carro, porque o Twingo, como tu sabes, estava demasiado tempo parado, mais do que aquilo que eu queria. Foram dois anos muito felizes ao volante do, do meu Renault Twingo verde, o meu sapinho, como, como, como lhe chamava, e agora estou, estou quase, estou quase a chorar. Não, agora fora, fora, fora brincadeiras. Aqui nesta mesa, toda a gente me criticou por vender o carro, mas quando temos um carro, e não temos lugar para o estacionar, temos duas hipóteses, ou ele continua a aparecer à porta da nossa casa, ou permitimos-lhe ter uma nova vida. E eu não estava a gostar de ver o carro constantemente parado. Foi, como é que eu vou dizer isto? Foi o meu melhor negócio e ao mesmo tempo também o meu pior negócio. Isto é estranho, não é? Foi um bom negócio porque andei com o carro, o carro foi relativamente barato, é um modelo muito giro de ter. Foi o meu pior negócio porque investi algum dinheiro no carro, velas, distribuição, bomba de água, pneus, a pintura de alguns painéis, suspensões, travões, novos no carro, e vendi-o praticamente pelo mesmo preço que o adquiri. Mas pelo meio, tive dois anos de capota aberta, eu acho que comprar um Twingo é quase obrigatório, para além de ser do de primeira geração, ser com capota, e foi extraordinário, vir para ele, para Lisboa, fizesse chuva, fizesse chuva, não. Tivesse o tempo frio, tivesse o tempo quente. Passava sempre a ponto 25 de Abril de capota recolhida e foi um carro que eu aderei ter. Um carro que eu aderei ter. O que é que vocês... Vamos falar em primeiro lugar, não sei se alguém desse lado que nos está a ouvir tem memórias dos seus carros que vendeu, mas deixe-nos um comentário, seja aqui, seja no Instagram, para nós no próximo podcast podermos falar sobre isso. Vamos falar sobre as vossas dores. Deem-nos autorização para usar o vosso nome e vamos... Ou o vosso nome digital, se assim preferirem chamar, e vamos usar aqui as vossas dores como exemplo, porque isto é algo que afeta quem gosta de automóveis. Fernando. Aliás, Fernando, não vou com o Fernando não estar a chorar o carro dele. Miguel, o que é que tu... Daquilo que tens de experiência de ver o Twingo do Guilherme, quão achas que foi uma má decisão, Guilherme, desfazer-se do carro? Eu acho que foi uma péssima decisão. Péssima. Até porque eu vendi o carro sem consultar ninguém, ele queria-me comprar o carro. Muito provavelmente eu tinha ficado com o Twingo. Não sabia disso. Portanto, foi uma péssima decisão. Eu percebo os motivos que levaram o Guilherme a tomar esta difícil decisão. Percebo. E, de facto, olhar para o carro e perceber que ele não está a ser feliz, porque como eu já escrevi aqui várias vezes... Há muitas imagens do carro a ser feliz aqui na... Há carros que eu acredito que têm sentimentos, que têm uma personalidade. E, de facto, olhar para eles e ver que eles não estão felizes custa. E eu percebo que o Guilherme tenha sentido isso. Ainda assim, foi uma péssima decisão. Porque... E eu acho, sinceramente, que daqui a uns meses te vais arrepender de ter vendido este carro. Porque as histórias que acumulaste com ele... Obviamente que ficam sempre, mas era um carro que, pelo menos para mim, e não sendo meu, eu, quando via aquele carro, ficava de sorriso na cara. Quando chegava aqui de manhã ao escritório e via o verdinho ali à porta, ficava muito contente. Eu tenho que confessar uma coisa. E vou sentir falta disso. Eu tenho que confessar uma coisa, que é, eu vendi o carro, mas ainda não o entreguei. Ando há três semanas, ando há três semanas para entregar o carro. Isto não são uma série de revelações. Mas vai para Aveiro. Vai para uma excelente terra. Vai para uma excelente terra. A Veneza de Portugal. Mais ou menos. Tal como o Twink pode ser o cabrio mais acessível, bem que não é um cabrio, mas eu comprei o carro com o pressuposto, que era, eu moro relativamente perto da praia, aliás, muito próximo da praia, e era para ir e vir. Acho que é um carro que transpira verão e boa disposição. Aliás, a grande vantagem do Twink face a outros carros que não são memoráveis daquela época é que foi uma verdadeira pedrada no charco em termos de irreverência, em termos de imagem. Nota-se que a Renault arriscou ali, efetivamente, e fez um carro numa altura em que os carros eram todos muito cinzentinhos. Fez um carro agradável, parece um animal de estimação. E, por ser uma espécie de animal de estimação, eu decidi vendê-lo. Depois havia algumas coisas que me estavam a causar algum transtorno. A dificuldade, e isto é um alerta para as marcas francesas, a dificuldade que é encontrar peças para estes carros. Frizes das janelas, dificílimo de encontrar. Tampões, dificílimo de encontrar. Algumas peças para o interior do Twink, difíceis de encontrar e que parecem por estar ao sol. E, como vocês sabem, eu gosto de ter os carros impecáveis. Mas estava a ser difícil manter o carro no estado em que eu queria que ele estivesse. E a falta de tempo também me obrigou a vendê-lo. Estou triste, mas sinto que a minha história com os Twink não vai acabar por aqui. E que mais cedo ou mais tarde, a menos que os valores dos Twink continuam a aumentar, como tem aumentado, porque o carro fez agora 30 anos, espero, no futuro, voltar a ter um Twink. E falando da história do Twink, e tendo em conta que estás a sofrer um momento mais nostálgico, vamos também aumentar essa nostalgia. Eu convidava o Fernando para nos falar um pouco da história deste pequeno modelo francês. Daquilo que souberes. Sim. Daquilo que souberes. Sei que sabes algumas curiosidades. Há algumas curiosidades. Eu já ouvi hoje. Sim. Eu já ouvi hoje e gostava que tu esclarecesses os nossos ouvintes e quem nos está a ver sobre algumas coisas sobre este carro. Mas, como o Guilherme disse, foi uma padrada no Shark quando o carro foi lançado em 93. Curiosidade número 1. E esta tem piada eu ainda não tinha contado, mas lembra-me agora que estava aqui a relembrar as histórias sobre o carro. Não é aquilo dos bancos, mas não, nós já sabemos o que estava a fazer. Os bancos, sim. Temos, temos... Aliás, temos uma... Nunca experimentei. Nunca experimentei. Já não tenho idade para essas aventuras. Não, mas... Parece muito o conforto. É curioso, porque o carro tem aquele aspecto fofinho, que é um termo técnico, atenção, em desenho fofinho. Muito técnico. Muito técnico. E o carro, quando foi concebido, estava a ser pensado para um público mais feminino, mais juvenil, mas, nos primeiros tempos, quem mais comprava o carro eram senhores nos seus 40s, muito conservadores, mas adoravam o carro, que tem alguma piada. Outro dado curioso do carro é o facto de nunca ter tido uma cor branca. o que foi uma imposição do chefe de design da Renúcia da altura, o senhor Patrick Lecomin, acho que é assim que se diz, acho que não estou a assassinar o nome do senhor, porque a cor branca costuma ser a cor mais vendida, ou pelo menos naquela altura era a cor mais comum em França, e ele já estava a faro de ver carros brancos na rua, então disse, o meu twingo não vai ter cor branca nenhuma. então não há twingos de cor branca, à exceção de alguns pedidos especiais, como nós falamos já há pouco tempo de um twingo preparado para a polícia, é claro, tinha as cores da polícia, mas para particulares nunca houve a cor branca. Muito bem, eu apoio essa decisão envolvidos 30 anos do lançamento do carro, porque foi preciso coragem, e Patrick Lecomin, é assim que se diz? Lecomin, acho que sim. O vosso francês impressionante. É impressionante. É muito excelente. É impressionante, e eu vou, mas é um responsável que ficou conhecido por decisões muito ousadas e arriscadas na história da Renault. Temos o twingo, temos o Velsatis, temos todos... O Velsatis dava uma história interessante. Temos todos estes modelos. Sim, o Avantime, a segunda geração do Megane também foi muito... O Avantime foi tão à frente do tempo que ainda não chegou o tempo do Avantime. Mas pronto. É um carro do qual eu sou um bocadinho crítico, que nunca cheguei a conseguir gostar do carro, nem ao dia de hoje. O twingo. Eu acho que cresce em todos nós. E o carro é super agradável a conduzir. Anda pouco, mas... Uma curiosidade sobre o twingo. O autor do projeto, ou seja, o Patrick Lecomin, o chave designer, logo ele tem uma equipa de designers. Mas o designer que realmente desenhou as linhas do carro é atualmente o diretor de design da Lancia, que também... Uma marca que também vai renascer em breve. E agora não me lembro o nome. Vai, vai renascer em breve. E se vocês chegaram até aqui ficam a saber que depois de amanhã, ou seja, sábado, nós vamos estar em Milão para assistir à revelação do primeiro protótipo desta nova Lancia, que vai voltar e para infelicidade de muitos daqueles que estão desse lado a ouvir, certamente, vai voltar como uma marca que vai, naturalmente, vender modelos a 100% elétricos. Isso poderá ser para uns uma infelicidade, para outros apenas algo que hoje é... não digo que é mais do mesmo, mas seria inevitável quase, tendo em conta que é o que está a acontecer com todas as marcas. Mas, independentemente do que está de baixo do capô deste protótipo da Lancia, vamos conhecê-lo no sábado, dia 15 de abril e eu vou estar em Milão e vou fazer um vídeo com o carro e vocês vão poder vê-lo no nosso canal de YouTube. No exclusivo, Razão Automóvel. Vou estar lá com o Pedro, que está muito entusiasmado, porque vai a Milão para comer risoto, que é, não sei se sabem, uma questão gastronómica, a Itália é conhecida pelas massas e pelas pizzas, mas a região de Milão é conhecida pelo arroz. É aqui algo muito importante e que vocês também aprendem neste autorrádio. Vocês já sabiam disso, vocês? Não, não, não vi a mesma ideia. Pensam em Itália e pensam arroz e massa, haha, bono. Ferrari e Lamborghini, haha. Ferrari e Lamborghini, exatamente. Mas, arroz. Tenho um pedido para te fazer, já que introduziste gastronomia, permite-me também introduzir um... O Panetone também é típico. Um novo segmento neste autorrádio, fazendo aqui um à parte no Twingo, porque vendi um carro, mas comprei um livro. Comprei um livro que quero... Quase a mesma coisa. Esta é quase uma... um momento... Há comentador de final da noite. Há comentador, Só que aquilo que... Não és o Marcos Mendes nem o Marcelo Rebelo de Sousa? Não. És o Guilherme Costa. O momento de Guilherme Costa. Então diga-nos, Guilherme, qual é que foi o livro? Hoje traz livros, não traz? Trago, trago livros hoje. Hoje trago um livro fantástico que está agora na minha mesa de cabeceira, devorei-o numa noite, as suas magníficas páginas que são 600, 700... Não, são só 47 páginas. E recomendo a todos vocês que estão aí desse lado, quem não nos está a ver, está-nos apenas a ouvir. É um livro cujo título é A Ciência dos Carros, um livro de descobertas. É um livro infantil da Disney, do Carros, com o Faísca McQueen. E tem... Comprei este livro a pensar no meu filho e no futuro breve eu vou fazer tudo para que ele goste de automóveis. Espero que ele venha a gostar, se não gostar, bem, com paciência, vamos ter até uma conversa. Mas reparem, mas reparem como este livro tem inclusivamente a explicação dos quatro tempos de um motor. Admissão, explosão, compressão e escape. Tudo explicado. Depois tem as diferenças entre uma... Tração dianteira, tração traseira, tração às quatro rodas. Tudo explicado de forma muito simples e eu acho que isto é uma grande ferramenta de qualquer pai para tentar converter o seu filho aos automóveis. Portanto, fica aqui a nossa sugestão. A Ciência dos Carros, um livro de descobertas. Muito bem. E termino. Se desse lado nos estão a ouvir e se querem enviar livros para o podcast da Razão Automóvel, podem enviar um e-mail para podcast arroba razãoautomóvel.com e quem sabe, quem sabe esse livro não aparecerá aqui num podcast disponível no YouTube, no Spotify, em Apple Podcasts ou mesmo entrará na nossa vasta biblioteca. E agora, continuando, a questão do Twingo. Vocês disseram duas vezes que foi uma pedrada no charco e agora o Twingo do Guilherme vai ser uma pedrada no charco das salinas de Aveiro. Porque ficaste sem ele. Guilherme, não estás arrependido apesar de não teres entregue o carro? Não. Repara, eu não entreguei o carro, foi por impossibilidade e quando vendi o carro disse logo, olha, eu não estou a conseguir entregar o carro porque gostava de fazer um vídeo com o carro e entretanto tem sido difícil devido à nossa agenda, mas não. Uma agenda muito complicada, muito difícil. Não tem sido fácil, é que nem nos fins de semana não estamos em casa. Este sábado vais estar em Milão para a Lança e eu vou estar até sexta-feira num evento da apresentação da BID onde vai ser revelado os detalhes desta marca chinesa que vai chegar ao mercado nacional e depois vais para e isto não são desculpas e depois vais para Ah, é verdade, já me esqueci disso. Depois chegas e vais diretamente para o Agar para o EC para o EC exatamente, para o Mundial de Resistência onde vamos ver os carros que este ano vão estar na centésima edição das 24 Horas de Le Mans a competirem numa das provas do calendário do Mundial de Resistência. Centésima edição das 24 Horas de Le Mans que nós também vamos ter a felicidade de assistir ao Vivi a Cores. Vai ser fantástico, vai ser fantástico. Mas voltando à tua questão, não estou arrependido porque sei que o carro vai estar em boas mãos, é uma pessoa que já tem um MX-5 na garagem, o interesse nos Twings está a aumentar, acho que nunca esteve tão elevado, inclusivamente agora no âmbito dos 30 anos do Twingo há um conjunto de portugueses que vai fazer uma viagem desde Portugal até França para a celebração dos 30 anos do modelo foi criado um clube oficial dos Twings fazem encontros infelizmente nunca consegui entrar nestas dinâmicas isto são boas notícias para quem comprou o carro são mais notícias para o 190 que vai andar um bocadinho mais também tem estado muito tempo preparado porque estes são carros sobretudo de lazer de lazer mais do que os carros que nós escolhemos para andar no nosso cotidiano o que fica do Twingo é a felicidade é quase impossível não ser feliz a conduzir o carro o carro transmite uma vibração muito boa uma boa vibe eu falando nesta boa vibe quando o Guilherme comprou o Twingo foi buscar para ir não sei onde é que fomos comprei o Twingo não sei o que e vamos então chega eu abro a porta do carro e a primeira coisa que eu reparo é que o carro tinha os bancos todos furados de alguma coisa que queimou os bancos que o anterior proprietário muito provavelmente ou ele ou outro qualquer ia para a praia curtir umas boas cenas e queimou os bancos todos ou fui eu entre a compra e ir buscar que tenha posso ter fumado alguma coisa não, não fumei naturalmente e os bancos não estavam todos não estão todos furados tinha tem um ou dois buracos que refletem a felicidade que já foi vivida no interior daquele carro e não queria continuar a falar sobre isto e o que diz exatamente refletem a felicidade e efetivamente porque é um carro que é muito associado a coisas felizes como sabem certamente desse lado o Twingo durante muitos anos foi reconhecido hoje começa a perder se temos sem nós constantemente apaixonados por automóveis a recordar as novas gerações disto que isto não está escrito provavelmente nos livros conhecido como o carro do amor pela sua possibilidade de reclinação total dos bancos dianteiros ao ponto de fazer uma cama no interior e de permitir que os seus ocupantes pudessem ver as estrelas e conceber as crianças mais lindas do planeta neste livro não há nenhuma menção a isso muito bem muito bem avançando na questão do Twingo podemos lá cá voltar ao longo deste podcast não quero que tu sinta já que também já nem vamos falar sobre o Twingo neste podcast posso dar dicas que está a pensar comprar um Twingo podemos olha isso era bom isso era bom antes de dizer antes de irmos para o desgosto do Fernando que é um desgosto também grande ainda agora no outro dia estava aí de manhã mas Fernando estás bem não estava aqui a ter uma memória que drama já ficou Guilherme se quem está do outro lado estiver a pensar em ir a piscapisca.pt para procurar um Twingo o que é que tu tens a dizer para além de naturalmente ter sido uma boa opção ter sido uma boa opção escolherem esse site até porque permite que isto já está a acontecer esta mesa e este estúdio fantástico bem enfim o que é que eu tenho o que é que eu tenho a dizer sobre a aquisição de um Twingo em primeiro lugar eu acho que há o Twingo de primeira geração e há depois todos os outros e prefiro a primeira geração a fase 1 do que a segunda fase e isto naturalmente é uma escolha pessoal porque acho que na segunda fase do Twingo 1 começaram a tentar tornar um carro um pouco mais sério e na versão original o carro é mais alegre tem cores mais vivas e inclusivamente na segunda fase houve uma versão inicial tinha bancos em pele tinha muito equipamento apesar de ser mais confortável eu acho que quem procura um carro daqueles procura sobretudo a irreverência e não um carro burguês e não um carro tão burguês e eu gostava muito gosto muito disso no Twingo tenho em consideração algo muito importante é um carro para o qual é difícil encontrar peças alguns plásticos no interior têm dificuldades em conviver com o sol peças para a capota também há muito poucas se pensarem em comprar um cabro quanto a mim é a versão mais gira do Twingo tenham atenção à capota porque é difícil encontrar peças de substituição ainda com o ganho no mercado usados de valor possam começar a existir peças frisos também dos vidros também é difícil a antena os manípulos da sofagem também têm tendência a saltar e partes boas do Twingo o motor é muito mas mesmo muito fiável o primeiro motor associado ao Twingo era um motor que já do tempo da década de 60 ou de 70 estava associado à Renault depois creio que em 95 foi introduzido um motor 1200 de 8 válvulas que é o motor que tem o meu é um motor excelente também muito fiável e já anda verdadeiramente o carro vocês praticamente conduziram todos o carro o carro andava relativamente bem e tinha consumos muito mais baixos do que o Twingo lançado em 1993 e depois creio que em 1999 é introduzida a versão 16 válvulas que era é melhor anda mais mas eu acho que o ponto de repossada por assim dizer do Twingo encontra-se na primeira fase da primeira geração e todas as restantes gerações do Twingo eu não sei o que é que vocês acham mas acho que tornou-se um carro demasiado sério o primeiro deviam ter continuado com o que era a fórmula na segunda geração parece mais um Clio do que propriamente um Twingo e acho que perdeu um bocadinho a sua essência muito bem já percebemos que o Guilherme deixa muitas memórias para trás com o Twingo boas memórias que vai certamente revisitar de quando em vez e uma pergunta final para o Guilherme de resposta sim ou não achas que vais voltar a ter um Twingo na garagem? acho muito bem fica aqui o testemunho de Guilherme Costa dizer que vai provavelmente ter um Twingo na garagem outra vez por isso vejam só o impacto que este carro teve na vida dele mas vendo este porque tenho a perceção que se continuasse com ele ele não ia ter um futuro risonho muito bem portanto para além de gostar muito do Twingo gosta ao ponto de não querer que o carro sofra a passagem do tempo na rua à porta de casa isso é legítimo muito bem isso é legítimo avançando a conversa não está aqui no nosso guião mas eu lembrei de uma coisa e acho que tenho que falar sobre isso antes de ir ao tema segundo tema que é o horror que o Fernando vive no seu dia a dia Miguel tu também tiveste dizer adeus a um carro não tiveste na tua vida ou não tiveste ou ainda tens o teu carro tu ainda tens o teu pajero eu ainda tenho o meu pajero e mais vou dizer uma coisa que não sei se algum de vocês pode dizer o Diogo provavelmente sim mas eu não tenho certeza eu nunca vendi um carro até hoje tenho todos os meus carros inclusive o meu primeiro carro que já prometi não para as pessoas mas já prometi aqui no nosso seio já prometi que ia escrever sobre ele que é o meu Clio o meu primeiro carro um Clio 1.4 de segunda geração 16 válvulas que eu adorava conduzir naqueles primeiros dias logo depois de tirar a carta tenho que vos confessar que não foi fácil estava constantemente a deixar o carro ir abaixo e o meu pai gozou muito mas gozou mesmo muito comigo maçarico não faço conduzir como é que deram a carta isto é inadmissível que vergonha aquelas piadas todas que vocês sabem tiraste a carta nos cereais esse tipo de piadas isso durou dois dias dois dias depois tiraste a carta num carro de dia ele não foi exatamente eventualmente num Corsa mas olha tens aqui um livro que me explica como é que vai ficar na embreagem muito obrigado não sei se já vai tarde ou não obrigado Miguel diz-me uma coisa esse Clio funciona este Clio funciona é um carro que está neste momento com a minha mãe ela usou praticamente todos os dias portanto é um carro que de vez em quando eu ainda faço questão de conduzir foi o carro que me acompanhou nos três anos em que estive em que estive a estudar em Viseu portanto eu fiz muitos quilómetros com ele tal como o Guilherme e o seu Twingo se calhar com um bocadinho menos de glamour mas também fui muito feliz com aquele carro e sim tenho esta particularidade nunca ter vendido nenhum carro é a primeira vez que eu ouço o glamour e Twingo na mesma frase mas há uma primeira vez para tudo mas eu acho que não quero estar aqui a desviar-me do alinhamento que o Diogo definiu mas voltando só aqui um bocadinho ao Twingo para fechar prometo o Twingo tinha e tem algum glamour eu acho sobretudo numa cor gira como o teu e com o interior divertido descapotável e acho que são três coisas que quem quiser comprar um tem mesmo mas mesmo que respeitar uma cor divertida um interior divertido e capota e só aqui uma curiosidade eu não sei se vocês sabem qual é a origem do nome Twingo só aqui para fechar isto alguém aqui na mesa sabe por acaso não sei não elucida-nos e isto também mostra a irreverência deste carro o nome Twingo resulta aqui da aglutinação de três palavras diferentes twist swing e tango é só é só insinuações é só insinuações a modularidade do interior do carro e eu sinto que tudo isto casa muito bem com o Twingo sem dúvida e era isto eu não queria não tem hipótese depois de dizeres isso o Guilherme revelou aqui que há um grupo de portugueses que vai fazer uma viagem até às origens à fábrica certo deste Twingo com estas palavras twist twist swing swing e tango cuidado cuidado porque o Twingo é um automóvel que se presta a uma história bastante efusiva no que esse tipo de pronto questões diz respeito posso dizer que há em Portugal um Twingo que foi transformado numa autocaravana é a quantidade de espaço que se consegue retirar daquele pequeno carro dá para rebater os bancos fez um estrado em madeira e consegue transformar o carro tem uma página de instagram e tudo que agora não me recordo o nome mas conseguiu transformar o carro numa autocaravana e a ideia do proprietário deste Twingo português sendo este proprietário brasileiro é dar uma volta ao mundo no carro o Twingo é português mas o proprietário é brasileiro e quer dar uma volta ao mundo portanto é o Twingo mais internacional que provavelmente já se viu e poderá ser o Twingo mais internacional mas muito bem Miguel obrigado por essa parte foi bastante interessante mas agora passando aqui para uma parte também continuando nesta tristeza que é nós deliberarmos os nossos carros e corresponder à tua pergunta Miguel não eu também nunca vendi um carro eu também na verdade eu nunca tive muitos carros hoje felizmente consegui na minha vida a partir de determinada idade começar a comprar os meus carros mas até há bem pouco tempo não tinha essa possibilidade e ia ficando com aquilo que estava disponível e um dos carros que me calhou foi o primeiro carro que eu conduzi foi um Citroën Saxo 1.1 eu dizia 1.5 mas não era não era o diesel era 1.1 a gasolina que era um carro pronto era um automóvel que servia que servia os meus interesses na altura e que era mais do que suficiente para aquilo que eu tinha para fazer infelizmente o carro teve um encontro imediato com uma parede e foi para a segunda não fui eu foi um familiar ao volante do carro o que me deixou muito triste porque eu achava que ia ter sempre aquele carrinho na terra porque eu não sou de Lisboa ao contrário do que possam pensar eu sou de uma cidade chamada Santo Tirso um abraço a todos os tirsenses e tinha o carro em casa e sempre que lá ia há umas voltas no carro e até pedia transporte e tudo tinha lá sempre carro para andar agora já não tem é o único carro que eu me arrependo de ter vendido é o meu primeiro carro eu não tenho esse arrependimento eu arrependo arrependo muito de ter vendido mas eu não me arrependo de não o ter arrependo foi o o dramatismo felizmente ninguém se magoou e correu tudo bem e no final o mais importante é nós vamos lá dentro pois o resto é chapa até porque o carro era conhecido por ser muito seguro não nem por isso mas continuando Fernando fala-nos de uma coisa que certamente muitas pessoas estão curiosas em saber o Fernando que é uma pessoa calma sempre muito ponderada quando fala e com muito conhecimento como qualquer Petroled que tem muito conhecimento sempre fez também uma escolha bastante interessante do seu parque automóvel que foi rodando ao longo dos últimos anos e um dos carros que mais se arrepende hoje de não ter é por incrível que pareça para um Petroled um Toyota mas não é aqueles Toyotas que estão a pensar é um Toyota de uma liga diferente completamente a Toyota não faz só carros aborrecidos como reza a fama mas eu fui dono de um Toyota MR2 terceira geração o Roadster que é um carro que é um algo vil e exatamente ele está e quem está a ver Fernando a conduzir não não é o Fernando a conduzir o carro pelo tamanho do cabelo parecia isto uma anel ouro não há não há condições eu vou-me embora e não mas a cor é a mesma por isso é que eu escolhi esta foto porque é exatamente a cor do meu carro isto é uma versão inglesa então o volante também está no sítio errado mas pronto este Toyota MR2 que dentro dos fãs do Toyota MR2 é o que a malta menos gosta porque vai contra as origens do carro que o carro nasceu como um Targa pronto há aqui algumas algumas complicações ideológicas por assim dizer muito bem mas o carro em si é só posso dizer que é fantástico a muitos níveis eu comprei este carro após ter tido um MX-5 de primeira geração o MX-5 pôs o bichinho dos roadsters ágeis leves só que o MR2 ele leva tudo a um patamar tem que demitir melhor que o MX-5 isso é que pode gerar alguma controvérsia mas enquanto o MX-5 na maior parte dos casos é um carro de passeio divertido de conduzir o MR2 é para mim um verdadeiro desportivo apesar de ser uma uma criatura modesta mas e para já foi um salto grande relativamente ao MX-5 que eu tive que eu tive um MX-5 com 90 cavalos que era o mais básico de todos e de repente tenho um carro com mais de 50 cavalos com o mesmo peso ou seja 140 cavalos debaixo do pé faz sem ESP sem control tração é um carro muito interessante de conduzir à chuva imagino que seja também muito interessante é sim motor central motor central motor central traseiro mas curiosamente o único carro com que eu me despistei foi com o MX-5 por isso quero dizer alguma coisa mas e fui à chuva curiosamente também não não muito não fico surpreendido e não estava mesmo à espera e nem sequer estava e nem sequer estava a abrir com o carro foi simplesmente a traseira Deus gostei de conhecer eu conheci e decidi seguir o seu rumo com o MR2 tive sustos que tenho que admitir mas as coisas também passavam-se mais depressa com o MR2 do que o MX-5 devido até à própria natureza do carro o carro tem o motor atrás das costas 58% do peso está lá atrás o que é bastante então quando ele largava largava de forma muito mais imediata ou muito mais rápida do que o MX-5 tinha que estar pronto para segurar o carro e apanhou-me desprevenido algumas vezes ao contrário do Guilherme ao contrário não desculpa como o Guilherme pode estar arrepender de vender o MR2 desculpa o Twingo ainda não comprei nenhum MR2 por acaso estou a ver aqui no pisca-pisca os carros os carros estão caríssimos sim os preços estão completamente absurdos também já andei a ver e fico um bocado assustado com os preços que eu vejo um bocado é a favor mais vale ver porque é importante ver ver e ver e ver não faz sentido não faz sentido até porque este carro pronto foi uma das razões pela qual acabei por vender este carro que vinha com alguns problemas de origem e vou aqui também da mesma forma que não há só Toyotas aborrecidos também há Toyotas que variam e este duas revelações bombásticas como assim? como assim? ora bem o Toyota MR2 vinha equipado com um motor 1800 a gasolina um 4 cilindros e nós pensamos temos um motor para a vida VVTI certo? era o VVTI que equipou muitos outros carros da Toyota como o Toyota Celica o último Toyota Celica que a Toyota fez só que aquele motor vinha com ou seja a concepção do motor não foi a melhor e o carro trazia alguns problemas de origem e que acabaram por dinamitar por assim dizer a fama do modelo e depois acabou por também de alguma forma comprometer a carreira comercial do modelo e um dos problemas mais graves tem a ver com os segmentos dentro dos cilindros ou seja aquilo que impede de haver fuga fuga de óleo para a cabana de combustão exatamente os segmentos do carro tinham a tendência de ovalizar resultado e o meu carro estava com esse problema quando eu comprei não sabia que ele estava com esse problema mas depois descobri rapidamente ao fim de quanto tempo é sempre assim quando começas a ver sair o escape cada vez que tiras o pé do acelerador e começas a ver sair nuvens de fumo branco tu pensas bem se calhar com algum problema no carro mas quando conduzi o carro a primeira vez e fiz o test drive nada disso aconteceu podia ser também o pronúncio de uma boa notícia mas não não habemos papa não habemos papa não 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 foi muito triste aliás o carro tinha outro problema mas um dos donos anteriores já tinha resolvido esse problema porque este carro foi vendido um pouco por todo o mundo e no estado da califórnia na altura pelo menos o estado da califórnia ainda é acho que ainda é hoje o sítio do mundo com as normas anti-polição mais exigentes do planeta e o toyota MR2 para descumprir tinha um conjunto além do catalisador tinha um conjunto de pré-catalizadores que eram muito muito frágeis eram material cerâmico que eram muito frágeis e quando eles partiam podia correr o risco de essas peças metálicas serem sugadas para o motor e houve muitos casos de motores destruídos pronto eu comprei o carro em segunda, terceira ou quarta mão eu acho que foi em quarta mão porque entretanto fiquei a saber algumas histórias porque é que uma pessoa só fica a saber dessas histórias depois de comprar o carro não é? nem sequer estava eu a conduzir o meu irmão estava a conduzir o carro e cruzou-se com um senhor na rua e disse eu já tive esse carro e eu já tive esse carro eu imagino já tive esse carro e você nem está bem a ver o que é que eu fiz com o seu carro e ou seja e ele já não era o primeiro dono e já não era o primeiro dono do carro por isso este carro deve ter tido um historial interessante e um desses donos anteriores tinha de ter removido os pré-catalizadores ou seja o catalizador principal ainda estava lá cumpria a sua função os pré-catalizadores estavam lá sobretudo para quando o carro estava frio ajudava a captar melhor os gases poluentes mas pronto o carro ainda existe o carro ainda existe é uma boa pergunta eu acho que não porque eu depois de ter vendido o carro encontrei o aviso ou seja onde comprei o meu carro atual que é o Swift Sport vendi esse carro ao stand o MR2 se é que o carro encontrou o dono rapidamente por incrível que pareça apesar de eu ter dito ao dono do stand olha isto tem aqui uns problemas aqui atrás literalmente literalmente e ele atirou os problemas para trás das costas e disse está bom ou seja não penso mais nisso está para trás está para trás está para trás não mas é que o motor está atrás não isso puxa atrás puxa atrás e e depois um tempo mais tarde um ano se calhar ou dois depois de ter vendido o carro encontrei o carro novamente na net mas já com a frente um bocado destruída mas pronto ou seja depois de teres ficado triste por dizer adeus ao teu MR2 reparaste que na tua ausência e perante o facto de não estares vigilante e a cuidar dele que ele tinha feito um facelift e isso é uma traição do mais alto nível que existe é assim eu não digo que é uma traição mas foi o meu melhor pior carro sem dúvida nenhuma porque dinamicamente para quem gosta de conduzir e aprecia boas experiências de condução é top o carro é 5 estrelas tive alguns vislumbros quando o motor estava bom porque tentei reparar o motor cheguei a abrir o motor e abrir a carteira suponho e foi uma das razões pela qual eu vendei porque ia ficar sem carteira caso decidisse reparar tudo o que tinha que reparar porque aquele carro jogava não só os pré-catalizadores e a cerâmica mas também as carteiras e o dinheiro que estava lá dentro sempre que aquele motor era um motor borulho é este 5,5,5,5,5 euro 10 euro não, mas quando abrimos o motor descobrimos o problema do carro ou seja aquela questão dos segmentos obviamente estavam todos numerados e o mais grave um risco na pera do cilindro de alto a baixo num dos cilindros mas como assim isto é de fábrica não é de fábrica mas os segmentos está tudo explicado oh Fernando nós estamos a rir dessa situação tenho que perguntar já passou tempo suficiente para podermos rir disto ou ainda as mãos mas e ativas ainda choras o dinheiro que deixaste com esse MR2 isso até tem mais de largar o dinheiro do que outra coisa qualquer porque só o que eu gastei nem foi a questão de abrir o motor foi mesmo a quantidade de óleo que eu meti naquele carro porque todas as semanas tinha que pôr uma garrafinha de litro de óleo no carro só para conseguir aguentá-lo mas pronto mas foi muito chato ou seja ficamos a saber neste podcast que o Guilherme disse adeus a um carro onde poderia conceber provavelmente o seu próximo filho e que o Fernando disse adeus a uma fritadeira em que levava um litro de óleo por semana e podia ter dois computadores de bordo um para o consumo ou cheio de computador faltou e outro de óleo fica a sugestão para a Toyota num futuro MR2 que por acaso agora há essa possibilidade exatamente há a possibilidade de vir a existir novamente um MR2 e já falámos disso na razão automóvel sim não querendo aqui voltar para a zona da Aveiro e das Salinas e dessa zona toda aliás desculpem desfoquei-me agora no planeta não querendo voltar para Milão para falar do arroz caramba desculpem mas para não dizer que isto é mais arroz esse carro não vai ser 100% elétrico ou vai? não não vai levar o motor de Suzuki curiosamente boa caso venha a existir podemos fazer apostas nesta mesa estávamos a falar de abrir a carteira e podemos fazer apostas não sei se isto é legal entre amigos ok pronto a feijões a feijões se a Toyota vai ou não fazer uma nova geração do Toyota MR2 em parceria com a Daihatsu e com a Suzuki que vai fornecer um motor de um litro de capacidade este modelo poderá ter preços que se iniciam nos 20 mil euros naturalmente não cá na Europa mas no seu mercado de origem no mercado japonês mas fazendo a minha aposta eu não acredito que vá acontecer porque aqui o Toyota saiu da liderança da Toyota e nós sabemos que ele era um entusiasta do desporto automóvel da competição dos modelos aliás a GR a Gazoo Racing surgiu por por sua por sua iniciativa eu acho que agora com este foco maior na eletrificação infelizmente este modelo morreu antes de nascer portanto o meu dinheiro ou o meu feijão vai para infelizmente nós vamos ter Toyota MR2 acho que posso contrapor o Guilherme um pouco porque o senhor Koji Sato que é o novo diretor executivo da Toyota era também o líder da Gazoo Racing é verdade obrigado estou feliz ainda posso ir ao meu feijão ou já é tarde? podes usar o teu feijão para outra aposta ok se este carro vier a existir quem é que aposta que o Fernando não vai comprar este carro e quem é que aposta que ele vai comprar este carro o meu feijão está do lado que diz que o Fernando vai claramente perfilar-se para para arranjar uma coisa all in Guilherme fez um all in fiz all in nos meus feijõezinhos não mas aí vai depender muito do carro obviamente ou seja depois de conduzir o carro depois eu também apaixonei pelo MR2 depois de o conduzir não foi mas tu ficaste muito entusiasmado claro que fiquei porque se eles tiverem o mesmo foco que tiveram no MR2 para as questões dinâmicas e de condução até a posição de condução era excelente a visibilidade a malta não acredita quando eu digo que foi um dos carros com a melhor visibilidade que eu tive porque os pilares estavam muito bem posicionados exceto a visibilidade traseira que o capô era um bocado o comportamento do motor era um bocado alto mas até melhor que utilitários e os SUV de hoje em dia naquele carro tinha uma visibilidade fenomenal pronto tudo bem tinha plásticos Fisher-Price mas isso era outra questão e não tinha bagageira que era muito frustrante mas isso era outras questões mas começava a conduzir o carro e era a melhor coisa do mundo por isso se este novo carro hipotético novo carro vier e se for uma boa experiência de condução provavelmente quem sabe Fernando e agora para concluir este podcast achas que ainda é tarde para te apaixonares outra vez? o que? por um carro? porque sim por um carro estás ainda a questionar se virá depende nunca é tarde Fernando não sei o que é que eu ia responder num amor em segunda mão num amor em segunda mão reparem como o Fernando que é uma pessoa muito analógica e gosta de analisar as coisas do ponto de vista racional falamos-lhe um MR2 ok primeiro tenho de testar isto é para verem o rigor que mora na redação da razão automóvel é melhor é melhor do que comprar um carro por ser bonito ou feio se eu vou conviver com o carro sem dúvida tenho que digo eu sem dúvida que comprei o Twingo à distância e fechei o negócio sem ver o carro felizmente correu bem não no meu caso correu pessimamente mal correu pessimamente um exagero aqui mas pronto correu muito muito mal mesmo foi uma pena porque o carro é realmente muito interessante para aqueles interessados que querem comprar um Toyota MR2 por favor vejam o histórico do carro vejam o histórico do motor na versão restyling que o carro depois entretanto sofreu uma evolução a Toyota modificou o motor deu uma caixa de sejo ao carro e esse motor já não há pelo menos relatos de ser tão autodestrutivo como os primeiros uma das vantagens do patrocinador deste autorádio que é o PISC que é o PISC que é o PISC sejam à procura de carro podem contar com vendedores certificados e carros com garantia total transparência e com uma equipa que estará disponível para vos ajudar caso a vossa compra saia frustrada como a compra do Fernando que hoje em 2023 já há menos razões para acontecer porque existem este tipo de plataformas gostaram do podcast? Eu adorei Falamos de amor falamos de tempos que passaram coisas que virão e as notícias que marcaram a semana no nosso website em razoalutomóvel.com Eu gostei muito de estar na vossa presença toda a gente sem exceção Miguel espero que continues a conduzir o teu primeiro carro durante muito tempo Fernando encontrarás certamente paixão num novo MR2 num novo MR2 e Guilherme porque há amores que vão e que provavelmente voltam tu estás certo certamente aqui também seguindo o Fernando não é um plinasmo não é é um reforçado é um reforçado no dicionário acho que vou me procurar o que é que é um reforçar? Há amores que vão e que voltam e o Twink terá sempre um lugar na tua garagem no dia em que este garaje para ele voltar É e pode ser que seja mais cedo até do que eu estou à espera estava à espera que saísse daí felizmente não saiu não eu estou-me a conter eu acho que fui demasiado em alguns momentos neste podcast posso ter ferido algumas cedibilidades se o fiz lamento se gostaram próxima semana temos encontro marcado aqui no podcast da Razão do Automóvel o podcast a Razão do Automóvel é patrocinado pelo piscapisca.pt a plataforma vocês podem encontrar desculpem encontrar provavelmente o vosso próximo carro e até quem sabe guardar estas alegrias que viram hoje aqui para a posteridade como o Guilherme como o Fernando o Miguel e eu também apesar de o primeiro carro que eu conduzi ter acabado contra um muro e quero agradecer também ao Pedro e à Sofia que estão a coordenar toda esta emissão qualquer problema já sabem podcast.razonautomóvel.com o Pedro e à Sofia é que mandam por isso a culpa a culpa é deles não é nossa nós somos inocentes nesta mesa obrigado espero que esteja tudo bem convosco temos encontro marcado na próxima semana um abraço e até à próxima